E aí galera, beleza? Rapaz, hoje eu acordei meio ruim, garganta inflamada, né? Tomei um remédio aqui já, vou mostrar pra vocês Um remédio aqui ó, nimesulida, não sei se dá pra vocês verem, já deu uma melhorada boa Do nada galera, acordei com essa garganta inflamada, tava bonzinho mano, do nada, do nada mesmo E aí hoje galera, eu vou gravar deitado aqui ó, de boas, beleza? Então bora lá, abrir umas caixas Ai Buller, hoje você não vai gravar com o Facecam? Não galera, hoje não vou gravar com o Facecam mano, eu acordei dodói galera, quero ficar deitado na minha cama de boa, sabe? Eu vou lá pro PC só na hora que eu for editar o vídeo, né? Calma aí tia, que eu tô gravando Então, mano, hoje eu tô meio baqueado galera, tô jogando a partidinha aqui de Watson Eu ainda não fiz o vídeo de logo com o Watson, peço desculpas a vocês, tá galera? Podem ter certeza que em breve farei o vídeo, não sei porque que eu usei o acessório mano, nem era pra usar o bagulho Meu Deus do céu, bora apagar esse maluco aqui Agora eu vou usar aqui, o Speciale Mas esse bicho é forte hein galera, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer o vídeo de lobby logo Antes que a Supercell nerf esse Brawler mano, entendeu? Por isso que eu preciso fazer logo Olha lá mano, o bicho atravessa a parede galera Cara do céu, não tem cabimento Aí eu vou conversando galera Meio que tá me dando uma 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 falta de ar, sei lá mano Mas eu acho que isso é por causa do Nelsoro, que eu uso muito Nelsoro, né galera? Mas minha garganta tipo já tá sarando Na hora que eu tomei o anti-inflamatório, ela já deu uma melhorada boa, sabe galera? Mas aí eu preferi gravar hoje aqui, deitadinha, minha cama Né? Tranquilinho Vamos ver, cadê o... O cara tá aqui mano, escondidinho, safada hein rapaziada Hoje galera, nós estaremos aí abrindo as mega caixas por pontos estelares, né? Que é o nosso ritual aqui no canal Eu sempre faço esse tipo de vídeo assim que se encerra a temporada, tá bom? Então nós vamos aqui abrir essas caixas Obviamente que eu não vou abrir aqui nessa conta Porque a gente já tem tudo no máximo, certo galera? Então nós vamos lá nas nossas outras contas, certo? Bora lá Até queria fazer uma pergunta pra vocês, rapaziada Vocês acham que fez muita diferença eu gravar com facecam ou não? Ou pra vocês é a mesma coisa? Com facecam, sem facecam, né? Aqui eu tô gravando pelo meu celular, não tô pelo PC Mas queria saber a opinião de vocês a respeito disso aí, tá galera? Se vocês viram que realmente deu muita diferença eu utilizar facecam e tudo mais Ou se pra vocês é a mesma coisa Olha lá, a gente tem aqui esses dois Brawlers pra estar ganhando Certo? Então primeiramente eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir essa caixa grande Deixa eu conferir se tá gravando Ó galera, agora dá pra fazer Aí Pra quem tava sentindo falta de eu fazer isso, mano Beleza? Pegamos ali duplicador Vamos abrir aqui essa mega caixa Beleza? Duplicador de novo Que é o que tem pra ganhar, galera Essa conta aqui Ela tá tipo assim, maximizada já, sabe? E vamos lá fazer o seguinte Eu vou abrir essa mega caixa também Ó, beleza Então rapaziada, estou aqui na JC Gemadão agora Pra gente abrir as caixas aqui também E de quebra nós vamos jogar aqui uma partidinha com a Shelly, né? Porque eu tenho missão pra fazer aqui com ela, tá galera? Beleza? Só tocar, Padim? Só tocar, Padim? Faz o gol? Vai, meu filho Isso, boa Aqui foi rápido, hein, gente? Não nem graça, ó Bora lá Vamos partir pra... Ah, mano Eu odeio quando dá essa esbarrada na parede, velho Que saco, bicho Toca Aí, né? Faz aquele combo Acabou Nossa, mas a partida foi rápida, galera Não nem graça, ó Essa garganta inflamada Eu tô com medo de vir febre, essas coisas Se Deus quiser, não vai vir, mano Porque eu já tô tratando dela do início Eu não deixei inflamar muito, sabe? Então, vamos fazer aqui o seguinte Ó, vai dar pra abrir essa mega caixa ali também Talvez tem algum brawler pra gente Eventualmente colocar aí nível 9 Vamos pôr essa aqui Jack É, era só a Jack mesmo Agora, o que a gente pode fazer? Vamos aqui na loja Vamos abrir Primeiramente aqui Essa caixa grande Tá? Vamos lá Ó, até fiquei meio rouco, galera Vamos abrir agora a mega caixa Beleza? Seis itens restantes Vamos lá, galera Bora abrir na velocidade Ganhamos um poder estrela Ó, da EMZ, galera Que é uma brawler que eu gosto bastante É uma das brawlers mais roubadas Que eu acho aí no Brawl Stars Certo, rapaziada? E bora lá Abrir essa outra mega caixa Seis itens restantes novamente Mais um poder estrela Beleza, galera? Muito bom, velho Muito bom mesmo Rendeu essas mega caixas, hein? Então, galera Aqui na JC zerado Ó, estou na JC zerado Aqui também tem Algumas caixas pra gente poder abrir Já vamos dar aquela olhada Se tem algum brawler Que a gente possa aí Colocar nível 9 Ou nível 7 Pra poder estar ganhando Acessório ou poder estrela Não, não tem Então vamos fazer o seguinte Já vamos lá logo Abrir essas caixas, então Beleza? Primeira caixa grande Muito bom Vamos lá Abrir mega caixa agora Ó, seis itens restantes, cara Três mega caixas Seguida com seis itens, hein? Vamos lá 14 Mr. P 22 Bull 22 Gale 24 Piper 32 Tara E ganhamos Poder estrela do Carlinhos Que é um brawler Que está muito roubado, galera Muito bom Deixa eu ver se eu... Eu já subi troféus com o meu Carlinhos? Deixa eu dar uma olhada aqui Não, galera Ó, dá pra gente fazer vídeo de lobby com ele Olha que maravilha, mano Estou aqui jogando modo encurralado Com o nosso Barley, tá? Porque tem missão pra fazer com ele também Eu sempre vou adiantando as missões, tá, rapaziada? Pra não deixar ficar acumulando demais É bem complicado pra mim Porque eu tenho muitas contas pra poder jogar E eu vou perder essa partida Porque A gente fez uma cagada ali muito grande, mano Nossa senhora Dei muita cara pra Jack, velho Aí é vacilo, tá, galera? Vacilo, vacilo mesmo Ó, meu Deus Vamos matar aqui? Vou trazer esse robô aqui logo Ô, saco Eu fiquei sem jogar ontem, galera Ontem foi domingo Ontem foi um dia que eu nem entrei no jogo, velho Ontem e domingo eu não fiz nada Sabe, gente? Ontem eu tirei o dia Pra ficar de boa mesmo Sem jogar, sem fazer nada Sem gravar Sabe, eu acho que a gente tem que ter um dia assim Pra dar uma respirada, né? Aí esse dia pra mim foi ontem Mas aí hoje A gente já tem que retornar aí aos trabalhos Certo, rapaziada? Bora lá Eu ainda estou com a ideia de fazer minigame Só não tenho ideia do que fazer, tá, gente? Infelizmente tá complicado isso aí, velho Ó, o cara querendo vir me matar, galera Deu um slow ali A gente vai perder Porque meu time é completamente inútil Não faz nada Meu time não tá fazendo nada, mano Tô jogando sozinho Literalmente sozinho, tá, galera? Ó lá A Jess tá afk na base Já desistiu Parou de jogar Certo? É esse tipo de player que me desanima Do Brawl Stars, cara Querendo ou não Vai ter certas horas Que a gente precisa jogar com aleatório E aleatórios São sempre uma decepção Sabe, galera? É muito difícil Você, tipo assim Achar uns caras Que realmente quer jogar, velho Olha aqui esses dois, mano Os caras parecem Dois doente Dois mocoronga Olha lá Os caras não fazem nada, mano Os caras simplesmente Ficam passeando no mapa Tá? Então, tipo assim, galera Não tem como realmente Passar pano, velho Os caras são muito ruim Muito ruim mesmo Deixa Vai essa bosta aí Ai, ai É o que me desanima Sabe, galera? Desse jogo Porque eu sempre tenho que estar Jogando com aleatório Pra poder gravar os vídeos Rápido, né, galera? Às vezes eu não tenho como Chamar Às vezes eu chamo Os caras não podem Eu preciso gravar Entendeu? Aí eu acabo tendo que jogar Com essas merda Desses caras, velho Infelizmente Mas é isso aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É isso aí, galera Valeu